Como foi organizar o nosso casamento em 4 meses? E todos os desafios que a gente teve que enfrentar nesse percurso. Deus, ele quer providenciar tudo pra que a gente case, mas assim como ele quer, o mal também quer providenciar tudo pra que tudo dê errado. Então, há sim uma batalha espiritual na organização do casamento. Não só na organização de casamento, mas sempre que a gente tá mais firmado em Cristo, o inimigo, ele fica tentando puxar você, ele fica tentando atrapalhar. Aconteceu tanta coisa durante essa organização. Bati um carro, ficou na oficina, peguei outro carro, bati outro carro. Eu bati duas vezes o carro, no intervalo de 15 dias. E na verdade, bateram em mim. Bateram em mim no estacionamento, bateram na BR, o carro parado, bateram em mim 15 dias depois. Isso só dois exemplos básicos de coisas que acontecem pra tentar desvirtuar você. Querendo ou não, foram despesas extras. E a gente tendo que ter dinheiro pra orçamento da faixa de casamento e as despesas extras acontecendo. Parecia que tudo dava errado, ao mesmo tempo que tudo dava certo pro casamento. O que segurava a gente era aquela certeza, a gente nunca teve dúvida. Isso foi muito importante, a gente nunca duvidou. Mesmo com todas as atribulações, com todas as batalhas espirituais, com tudo que parecia tentar nos atrapalhar, a gente sempre fez por onde está firmado em Cristo, colocar nossa fé nele, colocar nas mãos dele. Só que era difícil dar conta de tudo. Era difícil dar conta das reuniões, mesmo com os parceiros, que tinha que ter reuniões, tinha que decidir como ia ser, pensar nos detalhes. Então tinham muitos compromissos, tinha muita coisa pra se resolver. Tinha que trabalhar mais pra poder pagar, então Deus mandava mais trabalho, ao mesmo tempo que tinha essa batalha espiritual. Mas a gente sabia que a gente precisava passar por aquela dificuldade pra poder Deus nos capacitar e nos colocar no lugar que Ele queria, que era uma coisa extraordinária. A forma com que Deus providenciou financeiramente foi algo incrível. Nunca nos faltou nada na nossa vida, graças a Deus. A gente sempre viveu bem, conseguiu fazer tudo o que foi necessário pra o nosso trabalho e pra nossa vivência até hoje. E na época do casamento não foi diferente. Deus foi providenciando. Se a gente precisava gastar mais com o casamento naquela época, Deus ia providenciando o suficiente que a gente precisava. Tem a multiplicação dos pães, foi basicamente a multiplicação do dinheiro que aconteceu. Se precisava pagar um negócio, Deus lá ia multiplicar, o dinheiro aparecia, a gente pagava, porque a festa tem que ser paga antes de acontecer. O bom é esse, né? Que passou a festa e não tem mais dívida de nada. E a gente tinha que dar conta do nosso conteúdo que tava dando certo, então a gente precisava continuar da organização do casamento, dos trabalhos, de colocar Deus como prioridade, de estar unido como casal. E a gente consagrou nossos planos a Deus e tudo deu certo. Ele multiplicou o dinheiro, o tempo, a paciência. A paciência principalmente, porque realmente também é outra questão, que eu não sei se outros casais chegaram a passar por isso. A gente já tem pouco atrito, mas na organização do casamento, chegou a ter uns atritos justamente pela organização. E a gente sempre colocava Deus em primeiro lugar e pensava, mas a gente tá fazendo isso pra casar, pra gente tá mais unido. Por que a gente vai estar se atritando com isso? E aí a gente foi resolvendo, Deus foi providenciando tudo isso, tudo da melhor maneira. As reuniões foram dando certo. Cada vez que o tempo ia passando, tudo ia tomando forma, ia ficando mais incrível. A gente ia ficando encantado, ansioso pra chegar o grande dia. E o grande dia tava cada vez mais perto. E a gente vai falar dele em detalhes no vídeo de amanhã. É amanhã, hein!